Gostaríamos de chamar a Passarela do Miss Brasil Mundial 2016 a Miss Beleza Mundial Team 2016 que estará nos dias 27 de setembro, a 1º de outubro em Arrepipa, no Peru. Chamou a Passarela, Daniele Costa. Chamou a Passarela do Miss Brasil Mundial 2016 Daniele Costa, a Miss Daniele Costa, que está lá nos dias. Vamos dar início à divulgação dos resultados anunciando na categoria Baby o melhor traje de gala. Convido a Passarela para demonstrar o seu melhor traje de gala a Miss Rio Grande do Sul. Para receber a sua premiação, nas mãos de Tiago Fagundes a Miss Rio Grande do Sul, recebendo o melhor traje de gala. Na sequência, vamos premiar o melhor traje típico. Melhor traje típico, recebendo a premiação de Cássio Pardo que vai para a Miss Goiás. Gostaria de anunciar a Miss Brasil Mundial Elegância em quinto lugar, que vai para a Miss Rio de Janeiro. O título de Miss Brasil Mundial, segunda princesa, quarto lugar da categoria Baby. vai para a Miss Mato Grosso. O resultado da Miss Brasil Mundial, título de primeira princesa, vai para a Miss Alagoas. A Miss Brasil Mundial, título de primeira princesa, vai para a Miss Rio de Janeiro. A Miss Brasil Mundial, título de primeira princesa, vai para a Miss Rio de Janeiro. Dando sequência, a cerimônia de premiação da categoria Baby, as nossas duas finalistas. Gostaria de anunciar o primeiro lugar, Miss Brasil Mundial Baby, 2016, vai para a Miss Rio Grande do Sul. A Miss Brasil Mundial, título de primeira princesa, vai para a Miss Rio de Janeiro. A Miss Miss da categoria Baby, Miss Goiás. Miss Brasil Mundial, título de primeira princesa, vai para a Miss Brasil Mundial. Miss Brasil Mundial, categoria Baby, 2016, Miss Rio Grande do Sul. Peço uma salva de palmas para todas as candidatas da Gratidoria Bem. Peço uma salva de palmas para todas as candidatas da Gratidoria Bem. Peço uma salva de palmas para todas as candidatas da Gratidoria Bem. Ainda não nesta ordem, as sete finalistas que estarão concorrendo ao título, meninas, as sete missas candidatas ao nosso título na noite de hoje, gostaria de anunciar a premiação de Melhor Traje de Gala. Melhor Traje de Gala vai para mim, Alanoas. Anunciamos agora a premiação de Melhor Traje Típico na categoria Mini. Na opinião de nossos jurados, Melhor Traje Típico vai para mim, Alagoas. Vamos dar prosseguimento, agora sim, ao anúncio. Atenção de Gala vai para mim, Alanoas. Atenção de Gala, Melhor Traje Típico vai para mim, Alanoas. Atenção de Gala, Melhor Traje Típico vai para mim, Alanoas. 2016 Miss Santa Catarina Sexta colocada da categoria Mini Recebe o título de Miss Brasil Mundial Elegância 2016 A Miss Ilha de Angra dos Reis O título de Miss Brasil Mundial Simpatia 2016 Quinto lugar da categoria Mini Vai para Miss Rio Grande do Sul Na sequência, o anúncio de quarto lugar Miss Brasil Mundial Segunda Princesa O título vai para Miss São Paulo O título de Miss Brasil Mundial Primeira Princesa Terceiro lugar da categoria Mini Vai para Miss Ceará Aplausos 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 Gostaria de anunciar agora O título de primeiro lugar Na categoria Mini Ela que recebe o título de Miss Brasil Mundial 2016 Na categoria Mini Vai para Miss Alagoa Aplausos 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 Parabéns Miss Alagoa Miss Brasil Mundial 2016 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Uma salva de palmas para todas as candidatas da categoria MIMI da noite de hoje. Parabéns, meninas! Michel Luiz e Joaquim Bach têm sete anos, só a atual MIMI MIS Mundial Brasil 2015. Parece que foi ontem, mas já se passaram o ano desse maravilhoso título. Título no qual carreguei e representei com muito orgulho e carinho. Espero que as meninas que receberam hoje serão tão felizes quanto eu fui. Hoje só tenho a agradecer aos meus produtores Cassi, Thiago e Sônia. Que há dois anos me acompanham em tudo. Amo o serviço de vocês e desejar boa sorte a cada menina. Todas são vencedoras, pois nesse momento muitos sonham em estar aqui e não conseguem. Um abraço no coração de cada um que se encontra aqui presente. Beijos a Miss Twizy. Gostaria de chamar a passarela para seu destino de despedida, Twizy Roaquim Bach. No seu pronunciamento, atual MIMI MIS Brasil Mundial 2016, a Miss Alagoas. Primeiramente quero agradecer a Deus por conseguir o título que eu tanto quis. E quero agradecer a todos que me apoiavam e muito obrigada. Agradeço a todos. Parabéns, Miss Alagoas e a todos os vícios da categoria MIMI. Salva de palmas para todas. Na sequência, eu gostaria de chamar ao palco as candidatas ao título de MIMI Brasil Mundial da categoria Infantil. Gostaria de anunciar a melhor premiação de melhor traje gala na categoria Infantil. Na opinião dos jurados, o melhor traje gala vai para a Miss Espírito Santo. Anunciamos a premiação de melhor traje típico na categoria Infantil. Recebe o título, recebe a premiação a Miss Alagoas. O título de Miss Brasil Mundial, segunda princesa. O quarto lugar da categoria Infantil vai para a Miss Rio Grande do Sul. O título de Miss Brasil Mundial, primeira princesa. O terceiro lugar da categoria Infantil vai para a Miss Goiás. As duas finalistas da categoria Infantil, Miss Alagoas e Miss Espírito Santo. Gostaria de anunciar o primeiro lugar da categoria Infantil. Gostaria de anunciar o primeiro lugar da categoria Infantil. Ela que recebe o título de Miss Brasil Mundial Infantil 2016. O título vai para a Miss Espírito Santo. O título de Miss Miss vai para a Miss Alagoas. Convido a passarela para o seu desfile. A Miss Brasil Mundial Infantil 2016. A Miss Brasil Mundial Infantil. O título de Miss zusammen! Obrigado. Parabéns e peço uma salva de salvas a todas as candidatas do concurso na categoria infantil. Parabéns, Miss Espírito Santo. Miss Brasil Mundial Infantil 2016. Miss Brasil Mundial Infantil 2016. Gostaria de passar a palavra para o seu pronunciamento com a atual Miss Brasil Mundial Infantil 2016, a Miss Espírito Santo. Obrigada a todos. Eu queria agradecer principalmente a Deus e eu também queria agradecer a minha família. Porque ele me ajudou em tudo e me apoia bastante. Parabéns. Parabéns, Miss Brasil. Chama a passarela o Mr. Team Brasil, Ariel Borges. Míster de Brasil, Mariel Morse. Míster de Brasil, Mariel Morse. Míster de Brasil, Mariel Morse. A coroação, momento de coroação de Lóia e de Terra na categoria Maturidade. Míster de Brasil, Mariel Morse. Míster de Brasil, Mariel Morse. Míster de Brasil, Mariel Morse. Míster de Brasil. 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 Correia da Silva. Correia da Silva. Obrigado. Obrigado. Chamamos para ser aclamada Miss Mundo Brasil Internacional 2016 na categoria Juvenil Inara Neves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns de nada. É Miss Booth Brasil Internacional 2016, categoria Jucarino. Miss Turismo, Continentes do Mundo 2016, Bettina Borges Maria. Miss Turismo, Continentes do Mundo 2016, Bettina Borges Maria. Aplausos. 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 Obrigado.